Então, nesse momento, tenho a informação também que a maioria das grandes cidades da Ucrânia está em blackout total ou parcial, então a informação é sobre Odessa, sobre Nikolaiv, sobre Kiev, a capital, sobre Lviv, no extremo ocidente. O ataque de hoje, segundo todas essas fontes, é o maior ataque realizado pelos russos contra a infraestrutura ucraniana desde o primeiro dia desse conflito, é o maior ataque realizado, frise-se, tá? Então, essa informação, inclusive, Bangun, obrigado pelos perxados, essa informação, ela está confirmada tanto por meios ucranianos como por meios russos, como por meios europeus, uns mais pendentes, mais simpáticos aos russos, outros aos ucranianos, a informação confirmada é, hoje aconteceu o maior ataque russo contra a Ucrânia desde o começo do conflito. Por ocasião desse ataque, dois mísseis teriam atingido o território polonês, na região de Lublin. Esses mísseis, agora está sendo feita uma investigação pelo governo polonês, para confirmar se são russos, se não são fragmentos de defesa aérea ucraniana. Também está sendo feita uma investigação, para saber se possível, se esses ataques são ou não deliberados, a Margarita Simonian diz que são deliberados, mas é a única fonte que fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que esse ataque efetivamente foi deliberado. Os Estados Unidos e seus aliados dizem que aguardam uma manifestação polonesa sobre o invocar do artigo 5º, os países bálticos, de maneira mais extremada, já solicitam, os três pelo que eu recebo agora, a invocação do artigo 4º, que suporia também o fechamento do espaço aéreo sobre a Ucrânia, a famosa e perigosíssima decretação ou declaração de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano. A Ucrânia, que hoje sofreu o maior ataque desde o início desse conflito. Quero saudar também ao Guilherme Henrique, que encaminha o superchat fazendo a seguinte colocação. Boa tarde, Guilherme. Obrigado. Mas faria sentido um ataque desse? Rússia teria atingido nada. Não faz mais sentido ser algo vindo da Ucrânia por erro de sistema humano? É, eu acho que essa é uma possibilidade razoável que o Guilherme aventa aqui, mas precisa ver como é que vai ser feita essa leitura política desse fato.